Nessa bandilha minha rotina é ricora ela não há nem claro que não há, não há vinholtos Fáng, foca em se pula, não me parece pra falar Há da minha relação em Fáng, foca em se pula, não me parece pra falar Há da minha relação em Fáng, foca em Fáng, foca em Fáng, foca em A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL